Olha, em Presidente Prudente, a sujeira causada pelos pombos na Praça Monsenhor Sarrion, ali na área central da cidade, gera muitas, muitas reclamações aí das pessoas que frequentam o local. Repórter Rubens Nakato tá lá e vai conversar com a gente ao vivo. Nakato, esse ponto aí é super crítico mesmo. Como é que tá a situação da sujeira? Bom dia pra você. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, ontem já foi realizada uma limpeza aqui na Praça Monsenhor Sarrion, que é a praça da Catedral. Mas ainda tem uns bancos, ainda que estão sujos. Eu vou pedir pro Gilberto mostrar. Olha só a situação desse banco. Impossível, né gente, sentar num lugar desse assim, ó. E o pior é que a gente tá num local aqui de super movimento, que são vários pontos de ônibus. Eu vou até conversar com o pessoal aqui, pra sentar aqui não tem nem como, né? É, o senhor tá vendo, né, que tá difícil, pelo menos os idosos, parar aqui no ponto e... O mau cheiro também é como? O mau cheiro, né, realmente é difícil, né? Você vê uma situação, não é só a imprensa pra mostrar. E o prefeito tem, tem cuidado. Tá certo. Você viu, né, Casa Grande? Obrigado pela participação, viu? Você viu, né? O pessoal não gosta mesmo, tive conversando com outras pessoas aqui também. Eles reclamam dessa questão da sujeira, do mau cheiro, porque, ó, ponto de ônibus, como a gente vê, já tá lotado, não tem mais lugar pra sentar. Aí, os bancos que sobram estão tomados aí das fezes dos pombos, né? Mas eu vou conversar aqui agora com o Wilson Portela, que é o secretário de meio ambiente aqui em Presidente Prudente. Pra saber dele, Portela, chega um pouquinho mais pra cá, ó. Pra saber dele, a prefeitura decidiu, então, fazer essa medida aí de limpeza. Antes era feito uma vez só por semana, mas a partir da segunda-feira, então, começa todos os dias. Como é que vai ser? Boa tarde. Boa tarde. Então, a partir da semana que vem, de segunda, inicia um processo de limpeza todos os dias, todos os dias da semana. E vamos também fazer um trabalho, vai ter um levantamento, pra fazer poda, principalmente desses galhos que estão acima dos bancos aqui da praça. Então, esses bancos estão sobre alguns galhos de árvores que será feita uma limpeza. Acredito que com a limpeza desses galhos, mais a limpeza sendo feita todos os dias, a gente conseguirá atenuar esse problema e o pessoal poderá, normalmente, ocupar os bancos da praça. A gente sabe que na Praça 9 de Julho tem aquele sonorizador, né? Pra espantar os pombos aqui, não é... não é... não funciona essa medida, Portela? Então, a gente colocou na Praça 9 de Julho, lá funciona, fez uma limpeza geral. Aqui tá instalado, mas não está em funcionamento, devido a questão de algum barulho que tem de sonorização e a questão da dificuldade de utilizar, porque tem a igreja próxima e tem essa grande quantidade de pessoas ocupando espaço. A partir da semana que vem, então, quem vier à praça aí... Essa limpeza, ela vai ser feita bem de manhãzinha pra quem vier à praça já encontrar os bancos limpos. É, será feita aí a partir das 5 da manhã, devido à questão do grande acúmulo de carro, de ônibus, de pessoas, a partir das 7h30, 7h. Tá certo, Portela, obrigado pela sua participação. Me desculpe, eu falei boa tarde, mas é bom dia ainda, viu? Você vê, né, Casa Grande? A Prefeitura tomou, então, a Secretaria tomou essa medida aí pra limpar esses bancos, porque, como a gente estava acostumado a ver, eram muito sujos mesmo aqueles pombos silvestres que vêm passar a noite aqui e acabam fazendo toda essa sujeira, né? A partir da semana que vem, então, bancos mais limpos pra população poder aí utilizar. Volto com você. É o que todo mundo espera, porque quem conhece Prudente, você que mora aí, eu que já morei em Prudente por muitos anos, sei que esse ponto é um dos mais críticos da cidade. Vários pontos de ônibus ali nesse local da praça, pessoas que ficam esperando e não tem jeito, tem que tomar cuidado pra não ser atingido aí pelas pombas no comecinho da manhã. Valeu, Nacato, bom dia pra você. Nacato, bom dia.